Vê lá se consegues meter o coiso, o video a dar O video te meter a dar? Esse aqui no PC talvez? Não sei porque, vê lá se consegues Deixa-me ver outro avatar Que não é este Há um girl Robot Kale Tá aqui o sapo O sapo é boa agora É, não sei Panda Boy Panda Boy Isto é creepy Mano este chama-se Casio É mesmo isto que eu quero Eu quero o Casio Puta eu vou ser o Casio Mano sou o Casio Olha para mim Sou o Casio Mano Jesus Christ Olha acho que está aqui é isto Tens instalado, é só instalado, tenho tenho Tenho, tenho instalado Quem é, qual é a sala Guys eu já vos disse qual é a sala, esperem A sala é o bedroom theater 9163 Mas é se calhar o melhor É a gente mudar para outra cena meu Eu estava a ver se havia aqui Just Dance Just Dance, Drop Consegui a jogar um que era tipo Alguém tens um que era tipo Alguém tens um que era tipo Karaoke Tens um que é tipo Talent Show Pode fazer um Talent Show Que é o é Espera ai Just Dance Olha ai um portal para o Just Dance Pronto Pronto assim o pessoal entra aqui E é mais fácil Ah mas isto é um public meu A gente devia fazer uma privada Mas eu de Just Dance eu não consigo mexer Só eu não tenho que pensar Só temos que ir lá de errado Ah pois exato Tipo o Talent Show Talent Show é fixe É tipo Nem precisas de fazer nada Até podes fazer aqui Tipo geralmente era num cafezinho Tipo o pessoal senta-se E depois vem aqui alguém à frente Faz o talento Que parvo isso puto Eu queria outras Olha Karaoke é central Aia puto isto é tão bom A gente vai fazer isto Estão aqui de lado Estão todos da nova season Este é How much you can leave Estão aqui muito bacanas Este é o dos demónios Também está bem bom Olha lá este Olha lá este Karaoke Está a 0.16 Queres entrar? Bora vora entra Guys entrem nesta cena de Karaoke meu Entrem nesta cena de Karaoke Eu não sei qual é a sala Já vos digo Ok Já está Discord Ah ok Vídeo fixe Visite Karaoke Centro Discord Group Fora agora Ah isto Sabe que era um sub Que me tinham dado Ok pera Vamos dar a sala A sala é Karaoke Central 45946 Public Ei Gatair Raper O quê? O que é que foi? Estou a dar um bocado Relial Pois deu Pois deu Era uma música do Hércules Eia puto Estou aqui ao pé do microfone Fuck Estou a clicar Não dá Não dá Não consigo puto Eu chego ao pé da cena e não dá Não puto não consigo Eu chego ao pé da cena e não dá Sim tenta-te lá sentar aqui Tipo É que no PC é só clicares no Malzuma E tu supostamente deves ter um Não aqui consigo Olha lá Consigo Já estás aí sentado Agora tipo a cena é que não consigo É escolher o Uma cena Olha Pokémon A X eu não conheço Deixa-me tentar Puto eu não chego ao Let it go Isto é o teto não é? Onde é que eu estou a bater? É o teto É o teto Não estáis a bater em lá Guys Venham aqui inteiro chato Come on meu Isto está assim uma sequência sem vocês Estou a bater a topo Puto eu não chego ali meu Britney Spears Estou a bater a topo Isto está a botar Isto não dá para clicar Ah não? Espera estou a clicar Será que é preciso Será que é preciso ligar alguma merda? Espera Press the green button on the left side of the screen to load the videos Ah a green button é isto? É isto aqui What? Não agora não consigo carregar na cena Puto ajuda-me tu meu Eu não sei eu não sei eu não sei Tens que carregar no green button É isto agora está a divulgar É isto agora está a divulgar Deixa eu ver se Pá Five ten minutes Ia está tudo lagado Jesus Christ Pinte os olhos Aponta e clica só Pedra o alert Lag Ah é do jogo guys Não se preocupem é mesmo do jogo Está a lagar mas é porque isto diz que demora boa tempo Também podes dar um request numa song meu No discord É preciso que alguém viesse aqui tratado isto meu Foda-se Então isto supostamente agora desfram Desaparecem ali a cena És lindo mennes Obrigado meu Thank you dude O que o que? Puta é que estão aqui boa da song Ninguém vem para aqui Ninguém vem para os shows Para aqui meu A gente pode ir jogar mas eu queria tipo Experimentar isto meu Porque isto é uma cena fixe para jogar em cinema à noite As vezes Mas é preciso que o pessoal a vira man Mas isto tudo Mano mas o jogo é free Qual é a dificuldade de sacar uma porra de um jogo free? Nem um giga tipo Nem um giga coisa meu Não encontram a sala, mas ela está pulindo Aí a sala está toda lagada Já percebi que isto do karaoke demora 10 horas Já está? Não É O que é que ele disse? Isto está todo lagado Qual espelha? Clica ali onde diz mirror então Ah ok Estou a carregar no mirror e não dá Não me deixe interagir Esqueçamos para outro sitio Está a tentar perceber? Ah então podemos ir para uma que já tem a gente lá Estás a ver? Já podemos ir para o outro Até não sei quantos do Brasil Mas ao menos estão lucas todos Não mas espera lá cá Aqui há umas que já tem a malta Werewolf Another Uganda Ainda há gente em Uganda O que é que sai que esta gente está a ver? No bedroom de teatro Deixa eu ver Só para perceber se esta malta consegue por isto a funcionar Não Não Ninguém consegue por isto a funcionar Estão a ver? O que é isto? O que é isto? Estão brasileiros meu São zucas aqui Acho eu Será que são as únicas aqui, né? Olá 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 cidadãos Eu tenho o vosso ouro Vim devolver 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 o vosso ouro Oh yeah Olá cara Vocês conhecem David de carreira? Que? Que? David de carreira E aí galerinha do youtube David Onibus Conhecem David Onibus? Não Não Nós somos David Onibus Não Não Nós viemos devolver o ouro Vim devolver o ouro Vim devolver o ouro Caralho 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 Davi de carreira Falando brasileiro Davi de carreira Não Obrigada Vocês não se vão arrepender, ok? Davi de carreira falando brasileiro Grande abraço Cris Caralho Cadê voce? Estou aqui meu Os putos estão com medo Não sei meu Ah, isso é para o David de Onibus Ele jogou com o Cristiano Ronaldo E com o Jorge Jesus Ele jogou com o Jorge Jesus No Sporting Ele era fã do Sporting desde que era pequeno Eu não vou ensinar o que eu estou a dizer E aí, mano E aí, galerinha do Wi-Fi Tudo bem com vocês? E aí, galera? Você é manja dos Paranauê? E aí? Nós somos David de Carrera David de Onibus Você ouviu falar? David de Onibus Ele jogou com o Cristiano Ronaldo E com o Jorge Jesus No Sporting Ele agora está doente Ele agora está doente Ele tem semi-analite Ele tem sido na pila Você tem que... Oh, coloca no YouTube Coloca no YouTube David de Carrera David de Carrera Falando Brasileiro Acabo de lá, mas não Acabo de lá, mas não Está chegando na zona com o Russo Tampato Pô, tem idade Carre! Com este grupo E não sei isto É pá, a sério Acho que estou completamente indecido Não tenho uma mesa com esta cara Mas também sou assim Olha um Golden Kappa, meu Espetáculo Quero o quê? David de Carrera Porra Procura no YouTube Melho, venha lá por favor Chatear os putos, meu Chatea aí os putos, por favor Comigo, ok? Venha lá chatear os putos Brasileiros, filho da puta Olha aí, meu Não digas isso Cadê teu ouro? Cadê teu ouro? Oh Bolsonaro 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 Mito Procura David de Carrera Procura no YouTube, cara David de Carrera Falando Brasileiro David de Ônibus VANDER Não fuja de mim David de Ônibus Não fuja de mim VANDER Eu vim desenvolver seu ouro VANDER VANDER David de Carrera David de Ônibus Oh VANDER Oh, você conhece VANDER Não VANDER VANDER Você conhece Nego do Borel VANDER Eu não consigo andar de costas Caralhos Onde é que tá o VANDER? Tá lá no caralho já VANDER Você conhece Nego do Borel Nego do Borel VANDER Você já ouviu falar? Não Não conhece Nego do Borel Mas ele é brasileiro Cara, ele é brasileiro Nego do Borel Eu vou pôr Eu vou pôr Nego do Borel Pra ele E meta Meta aí David de Carrera Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui A senhora tá me ligada Espere aí A senhora tá me ligada Sabe que é que não Sai A senhora das asparas Criou e pisou ali todo Não esqueça A senhora do Corte Cara Legenda Adriana Zanotto 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 O que eu gastei? É uma foto do Shrek O gastei uma foto do Shrek Ta aqui o Vander! Olha o Vander! 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 Da fim de Órribus Wander! VAN! Não é os Órribus! VAN! Ahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Ai o caralho.. Pua.. Anda! Vai! Vamos embora! Eles estão ali! Vander! Ai o caralho.. Meu coitado... Amigos David de ônibus Você já ouviu falar Eu não vou pesquisar isso Pesquisa Faz o que eu estou dizendo Pesquisa David de ônibus no Youtube Oh esta pessoa Não sabe o que está a dizer Claramente se há amigos brasileiros David de ônibus No Youtube Mas porque é que este gajo tem o Spiderman Numa cadeira de rodas Estão a começar a explicar o que é que se faz Imagina Imagina ele salvando as pessoas Corre cadeirante Não mas ele jogou com o Jorge Jesus E com o Cristiano Ronaldo No Sporting Ele sacava a cadeira de roda Quem é quem? Olha ele pegava a cadeira de roda e jogava Uma saduíche Vá lá Eu estou com foco Só uma saduíche E óbvus x Oh Mooncocky Mooncocky Explica-me porque é que tu estás num servidor cheio de brasileiros em vez de estar com os teus compatriotas portugueses Olha eu acho que é bem foda Explica-me É todas as maneiras que tu estás aqui também Sim mas eu estou aqui para trollar Estão a lá em todos Estão a lá em todos É legítimo É legítimo Ele é autista Ele é autista Ele é autista Ele é autista Quem é o RyzenJK? Quem é o RyzenJK? Quem é esta pessoa? Você é uma bela pedareca Agora tem-se uma pedareca É o Ryzen Quem é o RyzenJK? Alguém me sabe dizer? Eu tenho uma das mais maravilhas Acho que não Porque eu não tenho óculos para tocar Eu não tenho óculos para tocar Óculos? Mas porquê que eu estou com esta pessoa? Olha como caralho Não vai para ali São gajos de impressão Eu tenho uma impressão Eu tenho um saco eles falando Amigos! Vocês já ouviram falar de David de carreira David de ônibus Ah fodeceu mesmo É verdade cara Você está indo pressão Você vai ouvir David de ônibus Vai ficar melhor Muito melhor Pá Ele se mata logo de uma vez Não se mata nada Você vai ouvir David de ônibus Você vai ficar contento Você vai curtir E não se vai matar cara Você está aqui virado para uma parede de tijolo Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Oh Se pode ser o cara É dentro do ritaque É do iraq Nós somos do iraq Nós somos do iraq Viemos do iraq É isso que se é Estás a dizer isso porque eu sou uma bomba Eu já tinha percebido O cara é do ritaque daquela É Cara de Campeonante Que música Vamos falar com a brasileira Com a portuguesa Desculpa Já não joga League of Legends, faz anos. Ora lá, porque é que é esse cosplay poder dar isto? Também não joga, eu não tenho League of Legends, faz anos. O que é que eu fui? Fui banido, do servidor. Não, meu, onde é que eu fui parar, puto? Eu queria lá estar na mesma, meu. God damn it, guys. Acho que fui banido do server, meu. Crachámos todos, puto. Oh. Barinhões do server, mano. Estávamos só lá a trollar, puto. Fucking hell. God damn it, guys. Fucking hell. Pronto, olha, vamos ter que tentar ir para o lado. Mano, temos que ir lá trabalhar os brasileiros na mesma, puto. A gente tem que ir lá fazer isto. Vai jogar VR ou já à noite? Não, guys, acho que não. O que tiver mais play... Mano, a gente tem que ir para o barão dos VR. Mano, é que não há nada mais priceless do que trollar brasileiros, gente. É tipo a coisa mais linda de sempre, meu. Crachámos mesmo todos, guys. Tipo, toda a gente crachou. Ou não crachámos todos? Ainda bem. Não estava a conseguir. É o desci dos sons com o Barbosa e com o Roldão e etc. Claro, mano. Claro que sou. Xafras. Então, mas tu estiveste cá no outro dia, bro. Porquê não me perguntaste logo isso? Bom, bora lá. Deixa-me lá tentar outra vez no Zé. Não literalmente, mas... World. World. Hot. Japan Shrine. Mano, eu quero ir outra vez ao bar do Zé, puto. O bar do Zé está aqui, puto. O bar do Zé está aqui. É este, não é? RyzenJK. É este, não é? Será que eu estou banido desta cena? Não, não estou nada. Estou aqui. Entrem todos outra vez, guys. Nós crachámos todos à toa. Cóonga BoooSiC. Mas eles já não estão aqui, olha então. O Senhor. Oh! banicodefssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSsssssssssssssimml.. Eles devem ter vazado para outro mundo Eles fugiram de nós Isto nem sequer é fair Será que eles fizeram outra lobby? Espera Espera, vamos na outra lobby Eu já volto para esta se tiver Estava a ouvir uma música e reparei na tua voz Criar um avatar com a tua música Consegues criar um avatar com a minha voz? What the fuck? Não meu Olá cara E ai? E ai? Tudo legal? Cara você está me escutando Estou, estou escutando Cara você já ouviu falar de David de ônibus? Como? David de ônibus Já ouviu falar? Não Nunca? David de carreira Nunca ouviu falar? Não Pesquisa no Youtube David de carreira Tá É teu canal é? Não, mas ponha ai Não, não é meu canal Não é meu canal Não é meu canal Carreira Ele fala muito bem brasileiro E então nós estamos todos aqui falando brasileiro como David de ônibus Cara É verdade Todos nós adoramos o Brasil Todos nós adoramos David de ônibus Você tem que procurar David de carreira No seu No seu Youtube Ok? Tá Tá? Mas faça isso agora Fecha o joguinho ai Procura David de carreira Só David Carreira Con... Você sabe quem é o Nego do Borel? Nego do Borel? Nego do Borel, sabe quem é? Não, não conheço não Não conheço? Vais para o outro meu Isto eu não conheço ninguém Nego do Borel Ok Ok Vê lá Vamos embora É mesmo este Este é onde está mais gente Acabei de entrar no stream O que caralho está a passar? Estamos a entrar lá Brasileiros Ah são os mesmos eles estão ali Mano Vamos todos reunir-nos Tipo reunir-nos aqui Peraem lá Peraem lá Venham todos aqui Venham todos aqui ter aqui dentro E depois temos que escolher o nosso plano de ataque Ou seja, temos que ir todos aos gritos Venham todos ter aqui Todos aqui Venham todos aqui de fundo Puto que é isso? Mano Começamos a reunir-nos aqui deste lado O pessoal da Steam reúne-se todo aqui Olha está ali o Wanner Ele já me depou o cabrão Peraem lá Peraem lá, peraem lá A gente reúne-se todos aqui O pessoal da stream E depois começamos todos a atacar os gás Mateus 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 Não Nunca ouviu falar? Não Mateus Nunca Procure no seu Youtube David Carrera David de Carrera Está bom Está bom? Está bom? Está bom? Vá ali aos seus... Mateus eu tenho uma missão para você Quer aceitar a missão? Mateus? Ele morreu Nem ele deve ter ido ao Youtube pesquisar Nós temos que converter um brasileiro puto Temos que converter um brasileiro qualquer Pá não sei causa Não dá para vocês entrarem Entrem lá aqui Chato Entrem lá aqui Foda-se com caralho Venham lá Deixa-me lá pôr isto com um fove maior Camera Stream camera Stream camera Panorama Agora fiz merda Agora saí Não fala Assim está melhor o fove? Está melhor assim guys? Nem sei Worlds Não é isto É avatar Vou trocar que já não quero o caso Ah estes são os de VR7 Estes são os pão Ah és tu bloody ok Malta da stream se reúnam-se aqui neste cantinho Please Ok? Eu não estou na stream mas... Está bem não faz mal mas vem aqui na mesma Deixa-te estar Fortnite Malta venham lá meu Tragam lá isto aqui Que é para a gente inundar os brasileiros Temos que ser boés meu Oh bloody sabes o que é que é suposto dizermos todos? Bloody? Você está me escutando cara? Bloody? Ele não está ouvindo o que faz Que é tu? Ai que é como caralho que é isto meu? Oh quem tu estás mesmo a brincar com esta merda bro? Bom... Estamos todos aqui não estamos bom? Vamos cair em cima dos zucas Vamos cair em cima dos zucas A dizer... David Gionibus Você conhece David Gionibus Bora? Bora, bora Então vá Pá vamos ali Vamos primeiro aos gatos que estão ali Aqueles pequeninos Bora aqueles ali Venha, venha, venha Vanda Vanda David Gionibus Vanda Você conhece David Gionibus Vanda Deus que sou eu Caraca, desculpa da puta Do vão coerir caralho Vanda 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 Vanda, você conhece ou nao David Gionibus Vanda Estamos todos loucos aqui para saber Vanda Corre o gás lá para baixo O cara vai querer tudo bem Caras Caras vocês tem que conhecer David de ônibus Vocês conhecem David de ônibus ou não A banana A banana A banana Meu Que que é esta merda Vai da bem este gás com esta dorinha Também não sei É como é de você desistir O que é que ele disse? Eu não consigo ouvi-lo bem Eu estou com isto nas colunas Eu sou um furão Eu sou um furão Seu animal Se é uma loutra Nada ai loutra Você parece David de ônibus De fato De terno Também deixe a minha Eu não li também Vamos lá Vamos lá mas é chatel zucas Dropa ai um portal Vamos todos jogar Poling ou assim Vamos ali com os gás da parede Retorno da culinária ninja E eu gosto de modelar E ai rapaz E ai caras E ai galerinha do youtube E ai caras E ai ai E ai vocês conhecem David de ônibus Ok É Vocês conhecem David de ônibus Davi de ônibus Você conhece David de ônibus ou não? Davi de ônibus Sim cara Davi de ônibus Davi de ônibus Tem um milhão de piada desnecessária O que é que ele disse cara? Tem o Sans com capacete de moto velho O que é que ele disse cara? Tem o Sans com capacete de moto velho Taraná tan 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 É para nadarem para o inferno Aiia puto estes Aiia mano eia com caralho Aiia puto eu vou fazer Aiia mano que lag Mano este garas tem poderes especiais puto Eu quero ficar longe destes maps Mano estes garas tem poderes Mano estes garas foderam o jogo todo mano Já é a segunda vez Aiia com caralho meu Pai meu Deus Deixa seguir no portal dele Ficou a fazer uma placa de Q&G velho, que coisa de placa é essa? Ai é com o caralho que eu estou todo fudido mano Não exato que eu não Chate! Cadê o putz? Mano estes gajos tipo devem ser mentalistas ou o caralho putz Estes gajos fodem o jogo todo um gajo meu, como é que eles fazem isto meu? É bueda estranho, eles cracham no jogo sempre meu É bueda weird, como é que eles me cracham a puta do jogo meu? Começaste a gritar? Cadê? Ok guys, está na hora de irmos fazer outra coisa qualquer Já está cansado de andarmos a chatear os duques com o David Giovanni Se bem que ele gostava de chatear aquele Hanson ou o Hanson ou sei como é que ele se chama Ou Wagner ou lá como é que ele se chamava Agora devia estar a jogar centavos meu Ok bora lá, World Bar do Zé, estou gostando Será que eu estava a curtir? Não há nenhuma cena Tuga ou tipo Ou mais espaços brasileiros É porque aquele já está bué a coisa meu Tipo já está bué da gasta, já fomos àquele bué da vezes Estava a ver aqui se havia algum de fiche meu Não há nenhum Tuga meu, porque é que a gente não faz um Tuga guys? Nós devíamos fazer um Tuga meu Um espaço Tuga para estar todos meu Era a grande cena tipo 100% português não há bom hotel Era a grande cena Aliás nós devíamos fazer tipo Nós devíamos jogar há bom hotel dentro do VR7 meu Já pensaram nessa merda? Vocês já pensaram nisso? Fazemos tipo um Fazemos um coiso meu Fazemos tipo um VR7 dentro do coiso Deixemos de jogar sentado meu Jogar sentado se calhar é melhor Assim já podia jogar com a cena Ana brinca não dei embalho Ah puto Sou mágo Eu agora estou legitimamente sentado Ah assim é muito mais confortável puto Assim estou muito mais na boa Será que não vejo tanta gente meu Vocês assim veem bem chato Veem né? O microfone é que está bem para cima Isto vai dar merda Dá banho Já deram Ok espera Costa tu não vens jogar? O que é que ele disse? É por essas merda Mas o que é que eles disseram? Disseram o que? Eles têm montes feito para lixar os jogos Pois é provável Bem anyway guys bora lá Bora lá chato Eu tenho que coiso com vocês meu Vou levar o cocheio a ver como há Ser filmes Tipo eu queria ser nas zucas meu Otugas pelo menos Brasil Isto tem que ter keywords não? Morro do João Melo Bar do Zé É o único meu O único que tem gente no Brasil É o bar do Zé O resto está tudo sem ninguém meu Igreja Brasil Abotel Brasil Puto não não pode Cristo Redentor Mano eles fizeram um bué da mapas nisto Mais nenhum tem gente É só o bar do Zé puto Deixa-me ver o Abotel Só mesmo para perceber como é que está feito o Abotel O que é que se está a passar com a Twitch? Não sei o que é que se passa com a Twitch Ai puto isto parece o Abotel eu não acredito Mas olha eu estou aqui num espaço em que não está ninguém Vocês podem vir vocês todos para cá Mano isto é o Abotel puto Vocês têm noção que isto é o Abotel Alguém fez tipo o Abotel Espera aí Kimpe O que é que são os VR que estão a usar? O que é que são os VR que estão a usar? O que é que estás a usar? Óculos Rift Eu queria uma cena só nossa Eu estava a pensar em Tipo o pessoal segue-te Mas a cena é tipo Mas eu convido uma cena Mas espera lá Mas que cena Karaoke? Mas o Karaoke a bocado estava a ligar todo Ok o Karaoke não Mas por exemplo estava no show Querias só um café E aquilo tipo Não precisas de nada É só a nossa imaginação Então espera aí Podemos ir para a sala Que é o The Great Criamos uma sala nova Então espera aí Great The Great Mano The Rato puto The Great Puto isto custa bué O meu não mudou? O meu não mudou? Não Não está igual The Great The Great Demora um bocadinho a mudar Mas querem que eu faça um novo? É isso? É É Podes só pôr aqui um portal Se o pessoal começar a seguir-te para aqui Acabacá estava uns para aí tipo 6 ou 7 Tipo bom então mete-se aí um portal E mete-se uma sala privada E depois tipo Pede-se ao pessoal para vir aqui Está aí um portal Bora Mano eu estava a curtir trollar os brasileiros meu Estou bué da triste A sério que estão a cair nisso Queria uma sensação Estão a cair o que meu? Hein? Ah pá isto é tão treta guys Jesus A sério que vocês caem nessa merda Eu estava a curtir mais de estar em pé meu Só que depois cansa-me de estar em pé meu É beta shot Ok estou no Great Pug Pronto é suposto a malta agora vir aqui ter né É suposto a malta agora vir aqui ter o Great Pug E daqui a gente vai para o outro lado é isso? Do Great Pug vamos para o outro lado? Pá não sei meu Também estou um bocado confuso Achei para aqui Estava a dizer que Estava a dizer que era para cá Nunca foi Slay World Music Man eu estava a curtir trollar os zucas meu Foi Também podemos ir fazer Gastei emotes lixam logo o jogo todo Pois é isso Cinema Beach Theatre Hangout Cinema Querem ir para o Hangout Cinema? E vermos qualquer filme? Mas tipo Eu acho que era mais reciclutarmos aqui a jogar tipo A fazer talentos e assim Acho que é giro Man peraem lá peraem lá Eles conseguem pera 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 E aí E aí foda-se Estava aqui indo agora meu Bara Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Pronto E agora chegamos aqui e metemos Foda-se A sério Ah Tiens E aí E aí A ver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto